Então pessoal, uma ótima dica para dar de presente para o seu pai são esse conjunto de facas artesanais que eu tenho aqui são lindas, maravilhosas as facas eles vão adorar, tenho certeza que todos que vêm aqui ficam doidos para as facas então é um ótimo presente para o seu pai você presta atenção nas facas que você vai adorar também e tem também esse conjunto também, olha, maravilhoso tem a faca, o garfão para o seu churrasco tem os petiscos também que é essa linha de petisco e tem também esse conjunto de facas para churrasco também vocês vão adorar dar esse presente para o seu pai e eu tenho certeza que ele vai gostar Pessoal, olha a mercadoria que chegou hoje para vocês para o dia dos pais para vocês fazerem um churrasco especial olha só essa mercadoria olha que picanha linda olha só a picanha de nuvilha também maravilhosa para o seu churrasco dia dos pais não esquece, junta todo mundo vem aqui no Almir Rodrigues comprar a melhor carne que você pode imaginar você não vai ter surpresa você vai ter sensação do seu produto olha esse churiço que coisa linda que acabou de chegar para vocês venha para cá para você levar o churrasco do seu pai vamos lá We got a력 O que é isso?